I'm feeling fresh Like my mane is on fleek Happiness is all I need Spreading love from you to me Something about the way I'm feeling Like every pony got a glove Uh! Olha só! É assim que se faz! Eu amei! Tá no estilo, muito brilho e muito glamour E o mal posso esperar pela minha vez! Beleza! Ele não é o próximo a ficar fantásticamente fabuloso! Essa não! Acabou o meu spray de crina! Ah, Pepe, não é só o spray de crina Acabou tudo mesmo! O quê? O que aconteceu com todos os produtos que eu encomendei pro Melodia? É, sem pânico, pôneis Eles só devem estar atrasados Mas todos esses pôneis vieram pras minhas transformações Não dá! Eu não consigo deixá-los esperando! Eu tenho que encontrar esse encomendo A minha reputação será arruinada! Não! Eu vou cuidar disso! Vocês podem tocar as coisas enquanto eu dou um jeito! É, é claro! É, é, como exatamente? Só o básico! Precisamos de tranças embutidas, promover a marca, misturas fortes e faixas florais! E não esqueçam de postar no Clip Trot em Stapone, tá? Tchau! Ah, vocês pôneis entenderam alguma coisa? Não! Então, eu acho que vamos ter que improvisar! Instapone, tá? Não pode ser tão difícil! Ops! Tá ligado? Eu tô ao vivo? Oi! Aqui é a Zip! Falando ao vivo da tenda do festival fabuloso do Melodia da Crina no Rydal Woodstock! Como podem ver, tá tudo indo bem! Eu não tenho ideia do que é isso! Máscaras de lama são só lama, certo? Olá! Ah, isso aí, né? Então, tem uma passadinha por aqui! Ah, tá bom! Tchau, tchau! Como eu desligo isso? Ah, como é que eu desligo isso? O que eles estão fazendo? Não! Não! Meus produtos! Ah, isso é uma emergência de morta! Ah, tem tanta coisa legal! Tudo aqui, tudo pode ser um acessório de crina, como isso ou isso! Espera! Eu achei isso no pântano! Tá bom! Máscara de lama! É tipo pintar uma parede, certo? Eita! Deslame na minha boca! O que eu estou fazendo? É pântano chique! Isso é um pesadelo! Eu tenho que voltar pra lá! Desculpa, senhorita! Você tem que ir pro final da fila! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a Princesa Pipe! Esse é o meu festival! Essa foi boa! Acontece que eu sou um super Pipe-fã E sem chance da Pipe se deixar ser vista nesse estado! Vai, colabora! Pô, Nis, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo! Nem me fale! Eu não sei como fazer nada dessas coisas! Ah, não precisam se preocupar tanto! Só se divirtam! Uau! Uau! Ficou tão legal! Nossa, vamos conseguir! Eu sou o meu best self, everypone can tell! Eu sou o meu best self, everypone can tell! Nossa, o estilo de festival é demais! Pronto, eu voltei! Chega de pânico! Olha como eu estou diferentona! Eu amo esses acessórios ecológicos! Graças à Santa Polly! Essa coisa de transformação é bem mais difícil do que parece! Mas foi divertido! Gostou do que fizemos? Pô, Nis, eu... Eu amei! Ai, é tão único! Tão criativo! Assim, talvez não tão sofisticado como eu teria feito, mas... Talvez o festival de moda seja sobre isso, né? Tenta algo diferente! Eu tô inspirada! O que me dizem pones? Vamos lá com o estilo! I'm my best self, everypone can tell! E aí